Esta música eu fiz do Arroio Dilúvio, esse pequeno rio que corta as cidades de Porto Alegre ao meio. E é uma mensagem para todos os porto-alegrenses para preservar este nosso rio. E é uma mensagem para todos os porto-alegrenses para preservar este nosso rio. E é uma mensagem para todas as cidades de Porto Alegre ao meio. E é uma mensagem para todas as cidades de Porto Alegre ao meio. E é uma mensagem para todas as cidades de Porto Alegre ao meio. E é uma mensagem para todas as cidades de Porto Alegre ao meio. E é uma mensagem para todas as cidades de Porto Alegre ao meio. E é uma mensagem para todas as cidades de Porto Alegre ao meio. E é uma mensagem para todas as cidades de Porto Alegre ao meio. E é uma mensagem para todas as cidades de Porto Alegre ao meio. E é uma mensagem para todas as cidades de Porto Alegre ao meio. E é uma mensagem para todas as cidades de Porto Alegre ao meio. E é uma mensagem para todas as cidades de Porto Alegre ao meio. E é uma mensagem para todas as cidades de Porto Alegre ao meio. E é uma mensagem para todas as cidades de Porto Alegre ao meio. E é uma mensagem para todas as cidades de Porto Alegre ao meio.